Deixa eu falar sobre a prisão de mais um envolvido na morte de uma jovem em Ipojuca, litoral sul do estado. Pâmela Mirelli Rodrigues da Silva, 19 anos, desapareceu em abril do ano passado. Sete meses depois, a ossada dela foi encontrada enterrada na zona rural de Nossa Senhora do O, em Ipojuca. O local seria um cemitério clandestino utilizado para enterrar as vítimas do tribunal do crime. Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que Pâmela foi arrastada e colocada dentro de um carro preto por quatro homens. Homem de 40 anos, que aparece na imagem, ele trabalhava como mototaxista em Porto de Galinhas. Em novembro do ano passado, ele foi preso por ocultação de cadáver junto com o comparsa, mas foi liberado em audiência de custódia. As investigações prosseguiram e agora ele teve a prisão preventiva decretada porque a polícia descobriu que ele faz parte da facção criminosa que matou essa jovem. Olha no laço a nós. A gente já tinha realizado a prisão dele no ano passado, em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. Por esse crime não comportar e mandar de prisão preventiva, ele foi solto, mas nós continuamos as investigações, avançamos com as investigações e conseguimos demonstrar qual foi a participação dele, como é que ele teria participado da morte de Pâmela. Ele, juntamente com outros três criminosos, teria ido até a casa dela, agrediram ela na casa, na frente dos pais dela. Ela ainda pulou da janela do segundo andar na tentativa de fugir deles, mas ainda assim eles conseguiram alcançá-la, colocaram dentro do carro e levaram para a Rural de Pojuca, onde ela foi executada e posteriormente enterrada. Agora a gente avançou nas investigações e imputou ele também aos crimes de homicídio, homicídio, associação criminosa, integral organização criminosa. Ainda de acordo com essas investigações, a Pâmela, ela infelizmente namorava um bandido, um dos líderes de uma facção atuante aí no litoral sul do estado. Após ser alvo de duas abordagens policiais, o grupo desconfiou que a jovem estaria passando informações para a polícia, era a X-9, Vê. Eles estariam desconfiando que ela estava passando informação para a polícia e ele, por desconfiar de que seria a vítima que teria passado essas informações para a polícia militar, teria ordenado a sua morte.